Colocar papel na impressora multifuncional HP LaserJet MFP das séries M232, M237, M232e, M237e. Após desembalar a impressora, coloque papel na bandeja de entrada e instale a tampa da bandeja. Pressione o botão Liga-desliga para ligar a impressora. Abaixe a bandeja de entrada de papel. Deslize as guias de largura do papel para a posição mais afastada. Com o lado a ser impresso virado para cima, coloque até 150 folhas de papel na bandeja de entrada e deslize o papel para frente até parar. Deslize as guias de largura do papel até encostá-las na pilha. Se ainda não estiver instalada, abaixe a tampa da bandeja sobre a pilha de papel e empurre-a para frente até que se encaixe no lugar. E estenda a bandeja de saída. E aí E aí E aí